Olá ARMYs, como estão? O recente anúncio da HYBE sobre o BTS causa indignação entre os fãs. Em 2021, a HYBE provocou os ARMYs com um novo projeto do BTS chamado Artist Image Collection. Nesse projeto foi revelado que os membros criariam na época seus próprios produtos para os fãs. Os produtos, assim que foram lançados, se esgotaram instantaneamente, com alguns até brincando que a empresa fez apenas pouquíssimos produtos, porque em questão de segundos não havia mais nada para comprarem. Depois de tanta euforia sobre a mercadoria, seria de esperar que o recém-anúncio da HYBE sobre o reabastecimento dos itens fosse recebido com grande entusiasmo. No entanto, embora no passado o anúncio tenha sido recebido com muita animação, foi bem diferente nos dias de hoje e provocou reações e críticas dos ARMYs por vários motivos. Em 5 de dezembro, Nanjoon V, Jimmy e Jungkook fizeram uma live juntos de despedida temporária antes do alistamento. Embora tenha sido caótico, foi surpreendentemente emocionante para os ARMYs, pois seria a última vez em muito tempo que veriam os membros. Considerando que o tweet de mercadoria foi compartilhado pouco mais de 12 horas após a transmissão, muitos pensaram que a HYBE estava brincando com as emoções dos fãs. Alguns até notaram que os preços haviam aumentado e comentaram que a agência deveria ter pensado que se as mercadorias fossem como pó de ouro, iriam querer isso ainda mais, considerando as emoções dos ARMYs sobre o alistamento dos membros. Para muitos, o momento parece mais do que apenas uma coincidência e estão realmente indignados de como a empresa usa um momento tão doloroso para se aproveitar da fragilidade emocional dos fãs e lucrar a todo custo. BTS planeja a competição corporal para quando eles retornarem do serviço militar. Durante a transmissão ao vivo, V e V do Nanjoon V, Jimmy e Jungkook, V sugeriu que o grupo competisse para ver quem poderia se tornar maior quando o grupo retornasse em 2025. Nanjoon sem hesitar, disse, Será 100% Jungkook. V disse, Em 2025, quando estivermos todos juntos novamente, deveríamos ver quem ficou maior. Faça disso uma competição. Embora Jin sempre tenha sido conhecido por seus ombros largos, nos últimos anos, Nanjoon e Jungkook tornaram-se cada vez fortes devido ao prazer de malhar. No entanto, parece que a concorrência aumentou. Nanjoon explicou que ouviu que os homens frequentemente passam por transformações físicas enquanto servem nas forças armadas. Por exemplo, homens magros ganham músculos, enquanto homens maiores perdem peso. Então, os integrantes revelaram que esperam ficar maiores ganhando músculos. Embora V esteja atualmente com 62 quilos, ele espera chegar a 86. Nanjoon e Jungkook pesam ambos 70 quilos, mas a meta de Jungkook é 98. Jimin, no entanto, pensa diferente e prefere seu corpo mais slim. Ele acrescentou que, embora continue a treinar, ele não aspira aos objetivos dos outros membros de crescer ou competir. Em 6 de dezembro, The New York Times nomeou Jimin como o primeiro solista coreano a chegar ao topo da Bíblia de Hot 100 na lista de 20 coisas que aconteceram pela primeira vez em 2023. O meio de comunicação intitulou a lista como Pontos de virada, 20 coisas que aconteceram pela primeira vez em 2023, uma série de eventos e tendências surpreendentes e séries sem precedentes até agora. Logo, a lista se tornou viral nas redes sociais com o nome de Jimin Presente. Os fãs se alegraram com o fato de ele ser o único solista de K-pop e atingir o primeiro lugar na Bíblia de Hot 100 e isso também com seu álbum de estreia, com os fãs comemorando e o apelidando de fabricante de história. O The New York Times reconheceu esta conquista acrescentando-o à sua lista de 20 coisas que aconteceram pela primeira vez em 2023. O trecho da matéria sobre o Jimin diz Jimin se torna o primeiro solista solo coreano a chegar ao topo das paradas. Jimin, mais conhecido como membro do grupo K-pop BTS, se tornou o primeiro artista solo sul-coreano a chegar ao topo da Hot 100 da Billboard com seu hit like Cruise em abril. As classificações semanais refletem as músicas mais populares nos Estados Unidos e em todos os gêneros. Assim que os fãs tomaram conhecimento do reconhecimento do The New York Times, comemoraram recorrendo às redes sociais para expressarem orgulho pela forma como Jimin cria consistentemente novos recortes e quebra outros. Os militares mudaram de Indy e Rope. Recentemente, a atualização dos membros deixou dúvidas na cabeça dos ARMYs. Já se passou um ano desde que Jin se tornou o primeiro membro do BTS a se alistar no exército para o serviço obrigatório, logo seguido por J-Rope e Yongi, enquanto para Yongi se passaram apenas algumas semanas de seu serviço especial. Tanto Jin quanto J-Rope já completaram uma parte considerável de seu período de serviço. Mas será que a vida militar trouxe alguma mudança nas suas personalidades? Na recente transmissão ao vivo dos membros, enquanto eles conversavam sobre seus planos de alistamento, o assunto de Indy e Rope surgiu espontaneamente. Vi mencionou que J-Rope ficou muito mais legal depois de ingressar no exército, e Nanjoon acrescentou que sua energia se tornou muito viril. Vi, brincando, disse que sua aura angelical foi substituída pela de um treinador militar assustador. J-Rope mencionou que o corpo de J-Rope também mudou, mas Jimin estava mais focado na mudança de seu temperamento. Ele mencionou que antes de Rope o chamava de apelidos provocativos quando ele o visitava, mas agora suas saudações ficaram muito mais suaves. Por outro lado, Vi mencionou que a vibração de Jin não mudou em nada. Jimin acrescentou que a única coisa que mudou nele foi o tom de falar. Essas observações chamaram a atenção dos ARMYs, que logo compartilharam quais mudanças os outros membros também sofrerão. Por outro lado, muitos disseram que essas pequenas mudanças são normais, já que o ambiente proporciona isso. No entanto, enfatizaram que é algo, na maioria das vezes, temporário, baseado em outros artistas que já cumpriram suas obrigações. Enquanto isso, Jin deverá retornar do serviço em 12 de junho de 2024 e J-Rope em 17 de outubro de 2024. E em 2025, todos juntos, para a grande felicidade dos ARMYs e também, é claro, de todos os membros. Um novo episódio do talk show musical do Young Sui Staff foi lançado recentemente e dessa vez ele apareceu com o ator veterano Kinangil. Durante o episódio, os dois compararam suas experiências no entretenimento. Kinangil compartilhou histórias sobre como ele se tornou ator e o que quase ameaçou sua carreira antes de começar. Young contou suas próprias histórias sobre como ele se prepara para apresentações, seu envolvimento na produção musical do BTS, como ele se sente sobre a possibilidade de se tornar um produtor de idols, de K-pop e muito mais. Kinangil compartilhou que depois que a NBC o recrutou para se tornar ator, o que foi um feito louvável, ele sofreu um grande acidente de carro que exigiu uma internação hospitalar de quase seis meses e o uso de uma cadeira de rodas. O acidente ocorreu há mais de 20 anos e ele ainda sofre até hoje, citando como consequência a dificuldade em memorizar as falas. Embora o acidente tenha mudado a forma como Kinangil esperava que sua carreira começasse, ele agora se sente grato por sua carreira ter sido interrompida inicialmente, admitindo que se ele tivesse ido direto para o estrelato, ele poderia ter se tornado arrogante. Em vez disso, ele agradeceu cada momento que passou no set devido às dificuldades que enfrentou para chegar lá. Young entendeu a mentalidade e compartilhou os conselhos que costumava dar aos artistas júniors. Young reconheceu e entendeu porque muitos idols esperam se tornar grandes estrelas no início de suas carreiras, em vez de lutar por dinheiro e reconhecimento. Young alerta os artistas mais jovens contra essa mentalidade, aconselhando-os a terem cuidado quando começarem a se sair bem, porque eles sempre serão comparados com seus trabalhos anteriores. Kinangil percebeu que idols e atores parecem compartilhar muitas das mesmas preocupações, destacando outra forma pela qual eles podem se relacionar em suas profissões. Durante o episódio, o ator e Young trocaram histórias sobre suas respectivas profissões. Young compartilhou hilariamente que ele sentiu que o ator havia assumido a posição de apresentador. Curiosos sobre as semelhanças e diferenças entre atuar e ser um idol, eles naturalmente perguntaram um ao outro sobre seus processos criativos e objetivos futuros. Young compartilhou que sua personalidade mudou muito desde o início do seu estar no ano passado, admitindo que não sabia o que ele estava fazendo como novo apresentador. Ao filmar os 23 episódios lançados até agora, Young percebeu que seus convidados têm sido pessoas calmas e quietas, o que ele atribuiu ao fato de ele não ficar hiperativo. Young contou que sua empresa havia perguntado se ele estaria interessado em produzir para idols de K-pop, mas Young recusou, dizendo hilariamente que não queria ser responsável pela vida de alguém. Young acrescentou que já estava ocupado com seu próprio trabalho, então embora apreciasse a oferta, não queria prosseguir com ela. Embora Young não esteja interessado em produzir seus próprios artistas ou grupos neste momento, ele já produziu e se apresentou com outros antes, como Ayou e Pisae. Armes, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e por gentileza nos apoie com seu like e comentário. Se não é inscrito, inscreva-se e nos ajude a crescer mais e mais. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.